E seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Voo de Mala e Tudo! No vídeo de hoje eu vou mostrar um apartamento aqui no bairro Tabuleiro, na cidade de Camboriú. Nas três dicas que eu dei num vídeo anterior, nesse vídeo aqui, eu falei sobre como é bom morar na cidade de Camboriú. Então no vídeo de hoje você vai ver que beleza que é esse apartamento, um apartamento muito bonito que está disponível para locação. Então vamos começar, eu já vou mostrar para vocês, olha só onde eu estou, já estou na parte da piscina. Olha só que coisa mais linda essa piscina com borda infinita e toda vista para a cidade de Balneário Camboriú. Olha que beleza! A gente está num prédio novo, que ele foi recém-entregue, não faz muito tempo. E estou aqui na área de lazer para mostrar essa maravilhosa piscina. Olha que coisa mais linda que é! Com uma vista incrível, está batendo um sol maravilhoso aqui nessa piscina hoje. Realmente incrível, olha só, uma piscina para crianças. Aqui tem um barzinho molhado, olha que delícia sentar aqui. Olha só, que legal! E aqui a piscina, olha só! Então realmente gente, olha que lindo que é essa parte aqui de cima. As espreguiçadeiras aqui, o guarda-sol. Vista para toda a cidade de Balneário Camboriú. Gente, é muito lindo, muito legal mesmo. Olha, tem uma entradinha aqui para a sauna, ó. Então essa daqui é a parte da sauna. Olha só! Que maravilha isso aqui! Então vamos descer, dar uma olhadinha aqui nas churrasqueiras. Tem academia, salão de festa, sala de jogos. Olha só, aqui nós temos uma sala de jogos. Nós temos cinema. E uma área de churrasqueira aqui. Olha só, churrasqueirinha. Geladeira. Com a vista para a cidade, olha que legal. Show de bola! E assim pessoal, tem muitas áreas que elas ficam fechadas, que precisa de uma chave especial para abrir. Por exemplo, os salões de festa, o cinema. Tem coisa que eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou deixar passando umas imagens de como que é essas áreas do lado de dentro, tá? Então aqui a gente tem ainda, olha, uma sala de jogos. Não sei se vai dar para ver direitinho, vou tentar mostrar. Olha, tem uma mesa de sinuca. Então a gente está no último andar do prédio, que é onde fica toda a área de lazer. Vamos continuar aqui. Temos uma academia. Ó, eu não vou conseguir mostrar toda a academia, porque tem gente usando, então eu não quero atrapalhar. Só vou dar uma entradinha aqui, olha só. Temos uma academia. E para o lado de cá é onde fica o salão de festa principal. Tem gente aqui, também não quero atrapalhar. Mas do lado de cá, olha só, tem mais uma churrasqueira. Mais uma churrasqueira. Vamos dar uma olhadinha nessa vista aqui. Olha que legal. Então aqui fica todo... Aqui fica a Vila Real, bairro dos municípios. Para lá fica o centro de Camboriú. E aqui na frente, Balneário Camboriú. Aqui mais um andar da área de lazer. Temos aqui uma área de contemplação. Olha só que lugar bonito. Uns... Como é que chama isso aqui? É... Bangalôs? É isso? Essa parte aqui. Bancos, para o pessoal sentar, conversar, tomar um chimarrão. E contemplar a vista aqui da cidade. E dessa área de contemplação aqui, dá para ver bem a parte da piscina. Olha só que legal. Ó, a piscina... Com a vista. Bom, então vamos lá. Olha só que lindo esse apartamento. Quando eu falo para vocês que aqui em Camboriú tem apartamentos lindos, vocês não acreditam, né? Mas olha aqui. Entramos. Já temos uma mesa muito bonita. Olha a sala. Está todo mobiliadinho, decorado esse apartamento. Está pronto para usar. Tudo novinho. É a primeira locação desse apartamento. Olha só que beleza. Geladeira, fogão, forno, micro-ondas, exaustor. Aqui temos a área de serviço integrada com a cozinha. Então temos uma máquina lave-seca, novinha também, nunca foi usado. Aqui, ó, vista. Uma vista aberta, né? Sem nenhum prédio na frente. Olha que legal. Então aqui a cozinha, ó, toda mobiliada, prontinha para usar, com todos os eletros. Bastante bancadas, né? Bastante armários. E aqui a mesa já para a sala. Olha que lindo que é isso aqui. Uma TV smart, novinha. Sofá a dois lugares. Aqui temos uma sacada com churrasqueira, com vista aberta também. Olha só, sem nada na frente. Uma vista totalmente aberta. Churrasqueirinha a carvão. Olha só a vista que tem do apartamento. Aqui, ó, todos os ar-condicionados. Esse apartamento, ele é todo climatizado, tá? Então temos ar-condicionado, inclusive, aqui na sala. Então vamos agora para a área íntima. Começando pelo quarto. Todo mobiliado também. Ele só não tem a cama, mas ele está todo prontinho com os móveis sob medida. Então aqui uma bancada de estudo, né? Mesa, cadeira. Aqui já um armário, três portas com espelho. Olha só, bem legal também. Olha que legal. Lugar para colocar TV. Ar-condicionado. Agora vamos para o banheiro. Nossa, esse banheiro está bem bonito, né, gente? Olha só. Deixa aqui nos comentários o que você está achando desse apartamento. Um ótimo chuveiro. Box. Adoro esses boxes que vão até o teto. Box até o teto. Realmente muito legal. E agora para a suíte. Vamos dar uma olhadinha aqui na suíte. Ar-condicionado também. Na suíte. Lugar para colocar TV. Cama nunca usada. Uma cama novinha. Armários. Olha só. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E o banheiro. Banheiro da suíte. Com box até o teto também. Um excelente chuveiro. Um excelente chuveiro. Olha só. Muito bonito também aqui. Realmente é um apartamento que foi feito nos mínimos detalhes. É só trazer a roupa do corpo para esse apartamento. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado de conhecer esse apartamento junto comigo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar gravando vídeos como esse. Eu vou deixar aqui na descrição todos os valores de aluguel, condomínio, PTU. Como que faz para dar uma olhadinha nesse apartamento. Eu vou deixar aqui na descrição. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau!